E aí, pessoal, tudo bem? Conferindo o destaque desta quinta-feira do Diário Popular, que o Dia do Patrimônio começa amanhã em Pelotas. Com o tema etnocidade, diversos prédios históricos estarão abertos para visitação. A programação ainda inclui atividades culturais, como exposições, esquetes teatrais, feira literária, oficinas, passeios náuticos e apresentações musicais. Bolsonaro anuncia a suspensão de radares móveis nas rodovias federais. Após sinalização em Pelotas, o governo fará a reavaliação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Autonomia pelas próprias mãos. Comunidade Caigang de Girol, na coluna Santa Eulália, entrega projeto desenvolvido pela Emater para potencializar a produção de artesanatos e o plantio de hortas caseiras. Associações reagem à lei de abuso de autoridade. Entidades devem entrar com ação direta de inconstitucionalidade no STF. Esses foram os sites da edição de amanhã do Diário Popular. Fique ligado no nosso site, nas nossas redes sociais e a gente volta amanhã com mais informação para você. Tchau, até mais!